Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez trazendo para vocês Low Live With Princess é um simulador de vida rural, eu adquiri esse jogo agora nessa promoção que está tendo na Steam promoção de verão e esse jogo aqui já estava na minha lista de desejos ele foi lançado em 2021, já estava na minha lista de desejos, mas não tinha pego ainda então resolvi pegar agora que está com 30% de desconto esse joguinho aí, tá? Então vamos fazer um vídeo aqui para a gente conhecer como é esse jogo eu vou falar um pouco da história dele, pelo que eu entendi o nosso personagem ela fazia parte do grupo da heroína, me lembro muitos animes Tensei, sabe? que eu assisto, ela fazia parte do grupo da heroína e ela foi expulsa desse grupo foi expulsa desse grupo, então ela tenta ter uma, já que eu fui expulsa do grupo vou abrir um boticário, né? aí ela vai para uma cidadezinha, tenta abrir um boticário, mas só que a felicidade dela vai depender de uma ex-princesa, né? por isso que está ali, Low Live With Princess, né? a felicidade dela vai depender de uma ex-princesa e de sua irmãzinha que se chama Kuti essa é mais ou menos a história do jogo aí, né? e a esperança da gente é que a heroína, né? derrote o Lorde Demônio aí, né? tipo nesses filmes, esses animes que a gente assiste, né? com o Lorde Demônio, heroína, né? é mais ou menos isso mas vamos lá conhecer esse jogo infelizmente ele não tem português, tá? e eu acho que ele foi lançado desde 2021 vocês não colocaram, quem não vai colocar, né? a não ser que o jogo comece a ter um hype grande aí todo mundo comprar o jogo e muita gente jogando aí quem sabe, mas eu acho que não então vamos criar um novo jogo e vamos ver como é que é ai que bonitinha o personagem ele falou que vai coletar só mais um pouquinho de ervas, né? para ele ter o bastante para a semana, tá? essa aqui eu acho que é a nossa heroína ou é a princesa? não sei, vamos ver Hit, quem é Hit? a Red, Red é a nossa personagem, na verdade essa é a nossa personagem que linda, essa é a nossa personagem ok olha que lindo esse garoto na verdade, Red é o garoto, não é a garota ele que se chama Red, né? e ela é Hit Red, Hit, é isso mesmo? ela se assustou tá eu tô perguntando se ele pegou bastante, né? foi esse negócio aqui que eu esqueci agora ervas aí eu tô perguntando se você também pegou eu vou ler aqui se tiver alguma coisa importante para traduzir eu vou traduzir para vocês, tá bom, galera? ok, aqui tem duas opções vamos clicar na primeira agora nós temos que andar aqui é, eu acho que nosso personagem é menino hum, nosso personagem aqui é menino ah, a gente consegue pegar o que é isso? ah, com a espada, né? a gente coleta todos esses negócios ok ah, o Red é um menino, tá? entendi ó, o movimento do jogo tá legal, né? tá legal até ó, nós temos vida aqui é tipo um RPGzinho que a gente tem vidas pra gente ter barra de vida então tem combate dentro do jogo a partir do momento que a gente tá aqui com uma espada e dá pra gente coletar esse negócio tem combate né, dentro do jogo interessante tá, vamos pegar uma missão aqui aqui de coletar ok ok o gente, a outra tá seguindo ele ela tá seguindo ó, se você apertar espaço ele dá esse 10xzinho isso, eu já coletei já o tab é o menu West Garda Garda Eve in the Floresta eu já peguei já e ó, você vai coletar 5 e o que você vai receber em troca? o sorriso da Riti muito bom não tô entendendo isso aqui ah, ok é só clicar nela pronto pensão completa a gente recebeu o sorriso dela ai, tem olha, você viu? hum, quer dizer que tem será que ela vai ficar é... seguindo a gente? dentro do jogo? toda sem ela seguindo a gente? eita, tem slime aqui caraca tá tá vamos aqui ela ajuda a fazer alguma coisa? ah ela usa adaga que legal ela usa adaga ah, eu queria jogar pinhela no mural tá deixa eu pegar isso aqui deixa eu pegar isso aqui esses negocinho, né? a gente tá aqui que legal o joguinho tô gostando tô gostando e a Riti é de Riti né? dá pra ver aí que eles, né? dá oh, dá ask for help ah dá presente nota nota não? vamos pintar daqui? pra cá ok ok opa chegamos na cidade ah chegou na na guild a gente tem ah chegamos na guild de aventureiros ok ah, eu entendi aquela missão de pegar erbes foi uma missão de conseguir que ele pegou na guild dos aventureiros ela tá falando aqui que ele pode também pegar a missão de matar monstros tá entendendo? em vez de que é bem diferente das missões de coletar é né plantinhas na época eu sempre esqueço eu tô tapada aqui aqui é a guild dos aventureiros pelo que eu tô vendo tá paraca tá tudo brilhando aqui dá pra dizer isso? tá brilhando o que é isso aqui? ó pegando madeira o ar pichando o que é isso? ah travel dá pra tipo numa pequena que o mapa é grande porque tem até porta é teleporte ali tá viajando olha corta a árvore interessante Jojim é tipo eu tô me sentindo dentro de um de um anime com a guilda dos aventureiros tudo tô me sentindo dentro do anime aqui ó a guilda dos aventureiros tem que falar com ela aqui vamos reportar a missão que a gente pegou né que foi de coletar matinho ok mesmo é eu vou ficar choquendo eles me chamam legenda mas você é muito mais impressionante do anime olha o povo chama ela de legenda mas ela acha ele bem impressionante também ah essa rite ela é uma princesa a rite eles dois né enfrentaram o lord demônio pelo que eu tô lendo aqui e agora as pessoas querem que ela seja a rainha quer que a rite seja a rainha hum depois da guerra tá vendo after the war some of the people want me to become queen né depois da guerra algumas pessoas querem que eu seja a rainha quer dizer que eles conseguiram derrotar o lord demônio aí ela aí ela saiu né antes dos que a família dela né começasse a brigar pelo trono e tal aí agora ela tá como ela tá vivendo uma vida como aventureira né exalta né então quer dizer que ela não foi não foi rainha né ela saiu daquele negócio e tal e agora tá levando uma vida livre uma vida livre com uma aventureira exalta ok ah pelo que eu entendi ela tava contando o que aconteceu né ela tá contando ela tá contando o que aconteceu com ela ele não tava na hora o Red o Red não tava na hora ela tá contando tudo o que aconteceu com ela tá e aí ela veio pra cá e e encontrou ele né ok ok o que tá acontecendo Eto megria chegou assim empurrando os dois que que é essa big hall poxa ah esse daqui acho que foi que foi pedir que pediu a missão de pegar ervas que tá perguntando se já tem as ervas aí pegou as ervinha dele tudo é só isso que você tem olha olha é um orc um orc if i were in church ele falou se eu tivesse no controle dessa cidade tá ele acho que as coisas não seriam tão devagar né lazy ah hahaha que rude ele falou ela disse pois é rude mesmo aí tá perguntando quem é essa pessoa né tá falando que ele é o número 2 de uma guilda que se chama tives tives não é ladrão guilda dos ladrão ele tá comprando né ervas né aqui ele pega erva aqui é que eles coletem ervas tá tá comprando deles aí ele tá perguntando por que que você faz isso não é por que que ela vai pega a missão dele pra fazer né e bota ali pra fazer as coisas ervas aí ela tá falando aqui a média que ele pega muitas ervas aqui que ela não tem o suficiente pra clínica problema né só não vender tudo pra ele mas ele quer todas as ervas pronto aí ó pegar uns 30 de dinheiro a gente né entregou as ervas aí ok então a gente tem que pelo que eu entendi aqui pra gente conseguir dinheiro a gente vai ter que ficar fazendo missões aqui aqui na desaventureiro e a gente tem também que subir o nosso ranker olha que legal eu tô me sentindo dentro do anime interessante olha eu fui promovida do rank E pro rank D na guilda dos aventureiros por causa que eu peguei bastante ervas né legal interessante aí ó peguei o rank D ai que tem até rank sabe quanto mais missão eu faço eu vou passando de rank ai o tipo dos animes ai que legal gostei ele me deu o tal de hamstone uma pedra que eu posso teleportar pra casa a qualquer momento que legal depois que eu peguei pro rank D eita que esses dois estão se apaixonando hein já tem nível 2 aqui estão se apaixonando ela tá apaixonadinha por Red a Hit Red e tal pelo que eu entendi a gente vai abrir uma boticária né aí pra cidade ok eu acho que vai nos ajudar tá o que que é isso comunidade livre do Notting Club Heróis número número of missão complete ah precisa pra roupa de rank isso aqui é tudo que precisa pra roupa de rank tá ok o que tá acontecendo aqui mas missão completa ó posso salvar e cozinhar aqui na fogueira o que olha posso cozinhar na fogueira aqui que legal mas eu não tenho casa não olha a boticária minha boticária caraca você viu o mapa ali chegamos aqui na nossa boticária a gente vai abrir até a gente conseguir ó farmar e ela é o nosso acompanhante aí que ela é do nosso grupo né que legal tá vamos entrar aqui na casa pra gente ver como é que tá ai que bonitinha a casa nossa olha o elfo que lindo gans que lindo muito lindo ah ele é um meio elfo e ele é um carpinteiro gans e esse aqui que tá do lado dele é o sobrinho dele tanta tá que isso tem não é o não mas não é o A CIDADE NO BRASIL Então, eu fiz aqui as poções Se a gente clicar aqui no menu Aí tem o craft aqui Onde a gente faz não só ferramentas Como poções também A gente foi aqui em SKILL Tem várias SKILL Para a gente aprender Várias mesmo Tem até de invisibilidade Tem as SKILL da RIT Apesar dela não ter tanto E essa é a SKILL da RIT Ele tem várias SKILL Olha o tanto de SKILL Dá até para você resetar As suas SKILLs aqui Mas se você não gosta Onde você colocou tem Armo craft Dá até para craftar Caraca Para dar presente Depois tem que ler Todinho com Olha aqui fica as missões Que a gente já foi completa E tem RIT e RUT Será que vai fazer um AREN? Tipo nos animes que a gente assiste Tem a hora aqui em cima Legal E tem uma inventária Que tem o nosso personagem Gente Ai eu posso trocar por ela Eu posso trocar Para que ela seja O meu personagem principal E Vini Bresca Olha Ele está em rank D E ela está em nível 2 Ai vem cá Se eu trocar Deixa eu ver aqui Eu ando com Não Eu achei que o meu personagem Ia mudar Mas não Tá Aqui em cima Pelo que eu entender A gente vai colocar as poções A gente vai colocar A PRINCE A gente vai botar o valor Marked PRINCE NEXT PRICE SOUD PRICE Tá Mas cadê a expulsão? Ah está aqui Ok Aí a gente vai vender O 35 Uma poção Ok Olha que legal A gente vai ter Uma boticária Para vender poções E eu acho que armadura Essas coisas também Não pode ser Eu não tenho certeza A gente ainda tem a fazidinha Ai gente Eu amei Eu tenho esse jogo Na minha licença Já faz tempo Que foi lançado em 2021 Ele saiu lá Eu não tinha pego ele Tá Vamos abrir agora E vamos ver o que acontece A gente vai clicar aqui Pelo que eu entendi Opa Dei estouro Opa Dei estouro Vamos ver Store tender Espera aí Tu tá Tinha Tinha de charata Gente Eu acho que ela vai ser Tipo o que Igual teta Não Espera aí Ah Para ela pegar Itens Não Vai ficar no estouro Ela vai ficar no estouro Vai ficar melhor Ah Isso aqui Se você selecionar Outra pessoa Para ir coletar Itens Quando O A loja estiver aberta Olha Tem aqui também Acho que a gente faz Também Tem forma Tem isso aqui Quando a loja estiver aberta Acho que a gente vai ter Mais personagens Aqui né gente Porque a gente pode Botar um Para ficar aqui Com os clientes E a outra Para ficar pegando Materiais Enquanto a loja Está aberta Ela está ali Está vendo Atendendo Os clientes Que legal Que bom O 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 Ai que legal Muito bom Gostei Muito Ah Morrendo Gente Que Fui Vai Isso aqui É para a gente Colocar as coisas Tá A Leaf Ó Tem umas coisas Aqui ó A gente pode Colocar essas coisas Aqui A picareta Aqui Essa pedra Aqui é para retornar Para casa Que que tem Que que tem aqui Qual que eu estou Ou a gente pode Fazer aqui ó Eu acho que a gente Vai poder Ah Eu 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 E E aqui ó Esmelta Ai que legal Tem a Anvil Também Olha Alguém entrou Alguém entrou Eu posso conversar O que você procurou Deixa eu ver Aqui na cage E me Põe Isso Ok Ó Ela vai lá ó É ela ou eu Eu Sê Lê Ah Ó Vamos vender Ó Alright Tem e-mail de Sely É Vendemos Ah De que a cozinha aqui também Naquele lado de lá Ok Vendemos Close the store Já Ah O que Porque o tutorial Tá mostrando Como é que a gente Faz Adorei o close É Tem que fechar Olha Conseguimos 38 de dinheiro Produz do dente Ai que legal Teve só uma pessoa Que interessante Ai eu tô amando o joguinho Well done One day full First day Foi um dia bem legal né Da primeira vez Ok Ó tá Entrou um personagem novo Ah Welcome to Ruth É a Ruth Que linda Ruth Muito linda Brother É irmão dela É irmã dele No caso Caraca A Ruth É irmã dele Que legal Isso tá acontecendo Alguma coisa Ela tá contando O que aconteceu Com ela Você não é um de nós De verdade Eu não entendi nada Aí pelo que eu entendi Aqui lendo Todo o diálogo Aqui né Com o Lean Off A irmã dele Tá no grupo Da heroína ainda Tá Ele O nosso personagem O Red Ele foi expulso Como eu falei no começo Mas só que a irmã dele Apesar que o nome dele Não é Red O nome dele é outro Depois que ele foi expulso Do grupo da heroína Ele mudou de nome Veio pra essa cidade E abriu um boticário Então a irmã dele Veio pra essa cidade Porque tem um rumor Que nessa cidade Tem uma espada Sagrada E aí ela tá em busca Dessa espada Tá Ela tá em busca Dessa espada Ela vai ficar Um tempinho Com o Red Aqui Até ela encontrar Essa espada Aí tá Ela tá atrás A espada legendária Sagrada Aí Tá E aí ela vai ficar Morando aqui com ele Aí tem a cama ali Ok Mas cadê A nossa outra personagem Ela não tá mais aqui Ah ela ainda tá aqui Ah tá Ela tá aqui ainda Ok Vamos dar mais uma olhadinha Aqui Que que é isso Ah Isso aqui são as missões Aqui Tá Opa Isso aqui Tem até pra cozinhar Ai Cookie Olha aí Dá pra gente cozinhar aqui Por enquanto Esqueceu as comidas Que a gente tem Tá Isso aqui é o que Pra salvar o jogo Vamos dar uma salvadinha Aqui Aqui é a nossa irmã E aqui é a nossa cama Isso aqui é o que Uh Taverna Não é isso Cara Tem bastante coisa Galera Tem bastante coisa O joguinho Tá Vamos lá pra fora E vamos ver lá fora Direto que a gente não vira A gente troca aqui Pra dar uma olhadinha Oxe O que ela consegue sair Da casa Quer falar com ela De novo Cor do tipo A gente tem que dormir Que é só meia noite Já Tá A gente Quando a gente dorme A gente recupera HP também Vamos acordar Nove da manhã Ai que legal Ok Dia dois Aham Olha ela sentadinha aqui Que legal Que bonitinha Vamos fazer comida Ela chegou Ai que bonitinha Os dois juntos Acho que eles dois Já acabam se casando Será que tem filho também Ai eu tô chipando os dois aí O Hit e a Red Hit e Red Ele ficou bom Olha ele fez o café da manhã Ai que bonitinho gente Tá nos transformando o café da manhã ali Ai fantástico Ai que lindo Tá gostoso Ai que foco Ai que grande Uma família A ele A irmã dele E a futura Né A futura A esposa dele Ai ela quer que eu pegue ela Por ela ter nos ajudado Ai a gente tem que pagar também Quando ela ajuda a gente É Não gostei disso não Vamos casar logo Eu não tenho que te pagar nada Ai ela tá falando Que eu tô com fome Então quando a gente Se chegar no zero Esse EP aqui Eu vou perder a concentração Ah Tá Isso aqui é a carfintaria Ai que bonitinha a galinha Que tá correndo atrás da galinha Essa é a carfintaria Vamos lá Temos a missão dele Aqui do carpinteiro Que bonitinha a casa dele Que fofa Tá Ok Ele precisa de 10 De madeira E ele vai dar esse delivery box Pra gente Tá Tá De 10 de madeira Ok Peguei Aqui tem madeira guardada Lá Numa coisa Ok O que é isso É isso aqui Ele fica brilhando Eu acho que eu tenho que quebrar também Ah Esse aqui é a pequenininha Vou pegar Não puxar nada Tá aqui Vou pegar Tá Olha lá Isso aqui é o Breaksmith Olha Ele faz a armadura Essas coisas Que bonitinho Ele Proaxe é É um repé Pode reparar também O equipamento E pode comprar A armadura Ó Arma Mas é ferramenta Isso aí Acho que ele não tem Por enquanto Esse aqui é o que? Mas vamos lá Entregar a missão Pra ele Que acho que já está Mas já pegamos Não É que é o Ferreiro E pra cá Tá Vamos reportar a missão Ok Delivery box Obrigado Missão completa Ó O pão também Pôs ali Pra nossa Irmãzinha E aí Vamos fazer Outra missão Do cara Também Tem outra Que está aqui Tá Cadê Que é o Ó Goblin aqui Né Orc Esse Ele é Meio Orc E ele faz É Meio Como é que fala É Forniture Mesas Essas coisas Assim Tá Não é porque agora Não sai De jeito nenhum A gente tem que ir atrás Dessa tal de Red fruit Três red fruit E vai dar dinheiro Como recompensa Ah Ele vende Essas coisas aqui Cama Né Essas coisas Que ele vende Olha Algumela No barril Ok Tem alguma coisa Pra cá Onde é que a gente Vai pegar Essa red fruit Aqui Tem lugar Pra cá Nova área Ok A clínica Tem esse senhor Aqui também Que a gente tem que Falar com ele Pegar missão Com ele Ok Tá Achei a red fruit Tá aqui Preciso de três Né Consegui 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 Só duas Vamos pra cá Vem que Emprancha Mais Olha que legal Gente Tá muito legal Esse foguinho Muito legal A gente ainda não Falou Nada O que é isso Aqui Tem bicho Aqui Ok Mais uma Red fruit Aqui Tem mais um Cristalzão Aqui Agora a gente pode Teleportar pra esse lugar Aqui Que legal E achamos tomate Muito bom Mais red fruit Tem mais criatura Aqui Ela tá 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 Muito legal Muito Deleura Isso Opa Tem um negócio ali no chão Olha Bem grandezinho O que é isso Aqui Ah Tem magia Também Ela Mais Era de fruta Olha A doce Diferente Achei A gente Achei Um joguinho Muito Da hora Não deu Pra mostrar Parte de Plantação Plontando Essas coisas Mas Eu amei O que eu tô Vendo aqui Eu achei O joguinho Bem interessante Como a gente Já terminou Aquela série Que a gente Completou A do Aquela Última série Que a gente Fez no canal Agora Meu Deus do céu Hoje eu tô Muito rude Da memória Muito rude De memória Então Como eu ainda Não coloquei Nenhuma Eita Eu tô sem Como eu não Coloquei Nenhum Nada No lugar dele Esse aqui É um jogo Que de repente Pode até trazer Mas por enquanto Tem mais outros Outros jogos Que eu vou mostrar Ainda Por enquanto Eu vou só trazer Um vídeo dele Mas já fica Um jogo Que eu gostei Para fazer Série Aqui no canal Galera Mas se você gostou Não esquece De deixar Aquele like Caso vocês tenham gostado Eu amei bastante O jogo Gente Achei sensacional O jogo Eu gostei bastante Gostei muito mesmo Então não esqueça De deixar Aquele like Cadê Cadê Eu já Encontrei Essa fruta Tá Deixar aquele like Diz nos comentários Também Mas eu já achei A red fruit Olha esse Zé Tá de Belri Mas isso aqui É de Belri Não é fruta Tá Acho que ia andar Mais pra lá Então ó Deixa aí Aquele comentário Para saber Que vocês estão gostando Então sai Meu amor Um beijão No seu coração Fica com Deus E até a próxima Tchau Fui